Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua vida no mês que vem. É um bom momento para fazer contatos. O seu bem-estar interior se beneficiará se você se concentrar mais no conforto de sua casa. Assim a sua vida diária melhorará. Humor A influência de Vênus nesta terça-feira o ajuda ao colocar seus assuntos em ordem. Essa é uma preocupação a menos. Amor Sua agilidade mental permite que você encontre as palavras certas para tratar de assuntos difíceis com seu parceiro. Fale sobre o que é importante para você sem restrições, especialmente em relação a sua vida em casa. Dinheiro A ação coletiva vai prevalecer hoje e vai ajudá-lo a ter sucesso em alcançar seus objetivos financeiros. Trabalho Seu esforço será gratificante hoje. Compartilhe suas ideias sobre o planejamento e você verá o seu projeto em andamento. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.